Nem melhor, nem pior, nem pior, nem mais ensinado Delicado, e deixa a perda da pitaria Não vou começar, só pra pitaria de pé E deixa, 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 e deixa U, 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 U Piranha, piranha, virou, pide Flavio Piranha querendo me dar Piranha querendo me dar Piranha querendo me dar Piranha cada na três de tão fica pelada Que já vou te mexucar, que já tá toda molhada Eu tô pra citar na mão Pide Flavio Criança gostosa, revalando Tudo que eu quero pra mim Piranha libera o cozinho Sefas Vem, 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 vem Vem, vehn, 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 vehn Defence Feito de jeito Flavinho de Macabinho Peranha de sua viga Ela pica na posição Vai sensualizando Mostra essa calcinha Que essa porra é só Desce a porra da xereca, pica xereca, desce a porra da xereca Desce a porra da xereca, pica xereca, desce a porra da xereca Pica xereca, desce a porra da xereca, pica xereca Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Quanto mais eu vou gemendo um novo e um me pode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo um novo e um me pode mais Quanto mais eu vou gemendo um novo e um me pode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Putak, 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 putak.